Efetivamente, o critério que, em particular, me motiva e eu estou tentando, e a gente tenta mostrar para a coligação o resultado disso, porque nós focamos uma campanha com propostas de como fazer, como financiar, como levar resultados. As candidaturas têm que apresentar resultados para nós. Quais são as medidas cabíveis pela Prefeitura de adequação para melhorar serviços, para agilizar a abertura de empresas, para estimular o crescimento de negócios em Porto Alegre? Eu tive a oportunidade de percorrer a cidade toda. São muitas lojas fechadas, muitas demissões, muitas salas para locação. Isso é sinal da crise brasileira, mas é sinal também de uma crise que a gente vive em Porto Alegre. A gente precisa não ter somente aquela ortodoxia dos tradicionais partidos de dizer falta dinheiro de Brasília, falta dinheiro do Estado. Eu quero poder, dentro dos nossos conhecimentos, fazer com que Porto Alegre volte a crescer e gerar receita, oportunidade, novos negócios, para que nós tenhamos uma cidade que possa dar conta de investimentos que precisam ser feitos urgentemente para a cidade. Esse talvez seja o maior escopo dessa articulação, dessas entrevistas que nós faremos com os candidatos. As candidaturas, elas precisam, de forma racional, apresentar como fazer, como financiar e que resultado nós vamos levar para a cidade. Porto Alegre sofre muito com a demora no licenciamento das empresas. Ela sofre com serviços que não são prestados com qualidade. Nós temos, e eu não sou daqueles que acreditam que o servidor público é o artífice da crise, muito antes, pelo contrário, nós temos um quadro de servidores altamente competentes. Nós precisamos fazer com que tenha essa ebulição de ideias, de produção e de resultados para a cidade. Mas nós temos como regra definir o apoio para o segundo turno em torno desse projeto que possa melhor absorver o conteúdo de projetos que nós trouxemos, de ações que nós apresentamos, mas, sobretudo, possa devolver para a cidade aquilo que o nosso eleitor espera, que é uma cidade melhor para se viver.